Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Coguja e eu tô aqui hoje no PKXD, yeeey! Ai pessoal, eu tô meio preocupada, sabe? Porque eu falei que eu ia fazer umas coisas com o Astro, mas eu sou tão novinha nesse jogo que eu acho que eu vou me dar mal por não saber nada dele. Bom pessoal, hoje eu tô aqui na minha casa porque eu vou encontrar a Coguja pra mostrar um pouco pra ela sobre o PKXD. Bora lá que eu tenho que dar uma olhadinha na casa dela pra ver como é que tá. Ah, olha ela aqui. Coguja, sai do celular, eu tô aqui do seu lado. Ah, oi Astro, tudo bem? Eu posso entrar aqui ou você quer ir primeiro? Tá, deixa eu entrar primeiro pra te mostrar minha humilde residência. Tcharam! Ué Coguja, mas aqui tá vazio. E eu não tive tempo pra comprar nada. Você deve se sentir bem sozinha aqui dentro, fora que eu não gostei do carpete e também da pintura das paredes, não achei que ficou a sua cara. Ah, eu não tenho dinheiro pra nada mesmo, por isso que a minha casa tá vazia. Bom Coguja, acho que a minha casa é um pouquinho exótica na verdade. É aqui Coguja. Mas essa casinha não é diferente da minha, Astro. Calma Coguja, vem comigo aqui na minha garagem. Bom Coguja, só essa parte aqui já desbanca a sua casinha, olha só. Você tem até um robô pessoal, que chique. E eu tenho uma moto. Ah, eu também quero uma moto, Astro, compra uma pra mim. Ah, essa daqui eu ganhei diretamente do Admin. Ai, me apresenta esse Admin aí. Agora você presenciará uma das maiores residências já criadas no universo. E voa lá! Oh, Astro, eu achei que, sabe, a sua casa seria muito melhor. Ela é muito melhor. Uma mesa, uma cadeira, um sofá e um puff. Ah, você só tem uma sala que tá mais ou menos decorada e não tem nem a sua cara. Eu estudei arquitetura espacial, por isso que minha casa é assim. Ah, tô sabendo. Bom Coguja, você gostou da minha casa? Ai, tá bom, né? Deu pro gasto, Astro. É, bora lá Coguja, que é hora da gente ir pra cidade. Vamos pra cidade! Ah, por onde eu começo? Ah, você é uma pessoa que gosta bastante de ir pra praia, né Coguja? Eu gostaria de ir até mais, pegar umas férias do coelho, sabe? É, você tá precisando de um bronze. As suas peninhas tão muito rosa clara. Ai, você acha? Ai, deixa eu pegar um solzinho então. Tá, aqui é onde tem esse lago e onde as pessoas se divertem aí, eu acho. Aqui é onde eles vendem bebidas. Tô aqui relaxada, traz a bebida que pisca aí, Astro. Eu peguei uma água de coco, mas eu não consigo te entregar, você tem que pegar a sua lá. Não posso nem mais relaxar aqui, vou ter que ir lá pegar as coisas por conta própria. Credo, que férias são essas? E eu vou dar uma relaxadinha aqui também, tomar minha aguinha de coco. Ah, eu quero um milkshake. Ai, que delícia. Tá, Coguja, essa é a parte tropical da cidade, entendeu? Ah, que vida boa essa. Acho que eu vou ficar aqui o resto do vídeo, Astro. Coguja, tem muitas coisas pra você fazer hoje. É sério? Mas já tá de noite, não dá pra esperar até amanhã, não? Eu acho que agora é hora de eu te mostrar os jogos. Ai, jogos? E eu me interesso por jogos, deixa eu ver. Só me seguir, aqui nesse robozão aqui, Coguja. Ai, tô chegando, tô chegando. Tá, Coguja, esse é o Fliperama. E um monte de jogos, e um monte de coisas pra se fazer. É, da última vez que eu vim aqui, eu não tive muito tempo de jogar nada, não. Aqui, ó, no Falcon XD, você joga um joguinho do passarinho. Joguinho do passarinho? Ai, lembra muito você, Coguja. Vamos ver quem faz mais ponto. Eu vou dar o meu melhor. E eu sou profissional, Coguja, não vai adiantar nada. Ai, tenho que parar de clicar tanto pra ele não ficar muito em cima ou muito embaixo. Ai, essa foi por pouco. Tranquilidade. Ai, 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 ai. Essa não. Ai, não. Eu fiz 163 só. Nossa, eu só fiz 60 pontos no máximo. Ah, oi, Coguja. E aí, como é que foi lá? Eu não sei, eu vou esperar você terminar. Aqui tá mais ou menos, sabe? Ai, eu perdi de novo. Qual foi o seu recorde? Ai, meu recorde foi só de 60, acredita? Ah, normal, Coguja. É. Eu não achei que você fosse fazer mais do que eu. E quanto foi que você acertou? 163. Nossa, caramba, você é bom mesmo. Tá, Coguja. Eu tenho esse daqui de corrida que você tem que desviar dos outros carros. Ai, é difícil esse aqui. Ah, ele não é louco? Ele tá me vendo? Não, ele bateu em mim de propósito. Tá, Coguja. E esse daqui é o Freezing Fun. É um jogo que é no gelo. É bem maneiro. Ah, tem umas armaduras aqui muito legais. Será que eu consigo uma delas? Ai, tem um aluguel. Olha essa daqui. É perfeita pra mim. Oi, Coguja. Olha só. Ah, também vou alugar. Só dessas. Duas geminhas não é nada. Nossa, ficou muito maneiro em você. Ah, e você também ficou muito estiloso, viu? Tá, Coguja. Basicamente, você tem que acertar os alvos e fazer pontos. Ok. Pode ser que a gente seja inimigo. Tomara que não. Quero ser sua amiga aqui. Tá bom. Eu sou do time azul, Coguja. Você é de qual? Eu sou do time vermelho. Beleza, eu tô na sua frente. Ai, como é que eu atiro aqui? Ai, acerto. E foi. Ai, tá super acirrado. Bora, Bora Astro. Você não pode perder pra uma iniciante. Ai, que que é isso? Eu aprendo rápido, viu? Eu tô percebendo. Tá só um pouquinho atrás de mim. Ai, que que é isso? Ai, droga, droga, droga. A gente tem que acabar com ele, é? É quase isso, Coguja. Eu nem tô vendo ele. Ele tá aqui no meio. Ai, ele tá ali. Ai, boa. Agora ele virou um monstro bonzinho. Ai, eu cheguei só na parte final. Mas ainda tem tempo, Coguja. Ainda tem tempo. Ai, eu vou tentar então. Nossa, você tá bem na minha frente. E boa. Eu ganhei. Tá, agora vamos para o próximo, que é o Crazy Run. Nesse daqui você é boa. Você já ganhou do Lorde Astro. Ah, é verdade. O Lorde Astro. Aquele bobão cara de melão. É, bem bobão e... Peraí, ele tem a minha cara. E eu tenho cara de melão. Não, não. Você não. Só ele, porque ele era um vilão. Bora pra corrida. Ai, eu só espero poder ganhar esse daqui também. Não é possível que você seja uma pro player. Observe e aprenda, meu caro astro. Ei, não me passa não. Beleza, Coguja. Eu tô muito na frente. É, você não tá tão na frente assim. Também não vai se achando. Eu não sou muito bom nesse daqui. Mas até que tô indo bem. Ei, Astro. Será que você não quer dar uma olhadinha aqui atrás, não, hein? Não, eu tô te esperando, Coguja. Vai, pode vir. Vai, Coguja. Eu vou deixar você ganhar. Não vou, não. Ah, é lógico, né? Tinha que ser amigo do Cuei. Ah, desculpa, Coguja. Não, tá tranquilo. Ah, essa foi uma boa corrida que eu te deixei vencer claramente. Ah, não deixou nada. Bom, Coguja, já que a gente já passou pela parte da diversão, tá na hora de irmos para a parte da obrigação. Ai, Astro, precisa mesmo disso? Aqui na esquerda do fliperama, nós temos a escola. Ah, eu vim pra esse jogo pra me divertir. Você me leva pra estudar? Não, Coguja. A escola é bem divertida, olha. Ah, acho bom você não tá me enganando, hein? Coloquei meu uniforme. Eu também tô de uniforme. É, tá bonitão aí. Aqui é a sala do diretor, eu acho. Coguja linda, por favor comparecer à sala do diretor. Cadê? Cadê o diretor? Ai, tô ficando preocupada. Será que já levei uma detenção? Astro, é você? Não sabia que você ia cair nessa, Coguja. Ah, você fez uma voz aí toda imponente. Achei mesmo que fosse. Tá, aqui no fundo é onde fica a cantina. E aí tem como você pegar algumas coisinhas. Um sorvetinho. Nham, 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 delícia. E basicamente, essa é a escola. Pelo menos eu pude aprender coisas novas e já blá blá. É isso aí, Coguja. Já que você não quer estudar, então tá na hora de você trabalhar, Coguja. Ai, não, Astro. Por que faz isso comigo? Pra conseguir o seu dinheirinho, poxa. Ah, pera. Dinheiro eu quero. Vamos nessa. Bora lá, Coguja. E eu vou arranjar um trabalhinho pra você na pizzaria. Pizzaria? Sério? É, vem aqui, ó. Pega a sua mochilinha aqui, Coguja. Tá bom. Tudo pelo dinheiro, viu? Eu também vou pegar a minha. E vamos ver que entrega melhor. Agora a gente sai e faz as entregas. Ah, entendi. Beleza. Eu vou conseguir primeiro, hein, Coguja. Ah, vai nada, seu sem noção. Olha aqui, senhora. Bem quentinha. Pronto. Como é que eu te entrego a pizza? Prontinho? Oi, senhorinha. Toma essa sua pizza. Meus clientes estão se escondendo, isso sim. Ah, tá aqui. Oi, senhor. Toma. Ih, eu consegui. Primeiro do que a Coguja. Ah, é uma caixa. Agora sim. Agora eu vi vantagem. Ah, é um guarda-roupa. Bom, Coguja, o que você ganhou no seu trabalho? Eu ganhei 70 dinheiros e depois eu ganhei uma caixa que me deu 700 moedas e um guarda-roupa. Peraí, você ganhou um guarda-roupa? É, de uma pizzaria, acredita? Tá, Coguja. Já que você ganhou um guarda-roupa, eu quero apostar o seu guarda-roupa no Fididinho. Um guarda-roupa num companheiro pra vida inteira? Que isso, Astro? Tá doido? É, mas é porque eu sei que eu não vou perder o Fididinho. A gente pode sim fazer essa aposta maluca aí. Só porque eu sei que eu vou ganhar. E vai ser aqui, Coguja. Vai ser no já, hein, Coguja. Ok. Um, dois, três e já. Vamos nessa. Ai, como é que faz? Eu não consigo parar de pular. Ai, eu não consigo nem começar a pular. Pula, Coguja, pula. Nem o primeiro pula eu não consegui dar, menino. Desse jeito eu vou perder meu guarda-roupa que eu recém adquirir. Eu acho que a gente tem que cancelar essa aposta no Fididinho e no guarda-roupa. E deixar pra um próximo episódio, Coguja. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui por hoje, viu? É isso aí. Eu quero todo mundo se inscrevendo aqui no canal. E deixando muito like. E também não se esqueçam de comentar qual parte vocês mais gostaram. Então, Coguja, aquela que tá sempre aprendendo coisas novas em jogos com seus amigos, dizendo tchau. E Astro, naquele que tá sempre ensinando os amigos, indo embora na velocidade da luz. Tchau. Tchau.